Estamos de volta, Gazin! Alô, Ariquemes de toda a região! Estou trazendo uma novidade incrível pra você. Ó, pneus em 15 vezes, isso mesmo, você não está ouvindo errado. 15 vezes no Carnê Gazin, porque careca, só é rico! E agora, nós estamos trazendo mais uma novidade pra você, cliente de Ariquemes e toda a região. Nós estamos com um especialista, isso mesmo, um especialista em consórcio nacional Gazin. É o nosso querido Wagner, ele está atendendo única e exclusivamente consórcio Gazin aqui dentro da unidade da Tancredo Neves, na Gazin da Tancredo Neves, tá? Então, você que quer uma carta de crédito pra realizar os seus sonhos, procure ele aqui na Gazin. Não é, Wagner? Isso aí, estou aqui pra servir, pra fazer a melhor proposta pra você, cliente, entender o que você realmente necessita e juntos realizarmos os seus sonhos. Qual que é o número do seu telefone, Wagner, pra quem quer te procurar pelo Zap? 9-921-8-71-27. 9-921-8-71-27. Esse é o número do Wagner, especialista em consórcio nacional Gazin. E a Gazin inova mais uma vez pensando em você, que vive trabalhando de cidade em cidade e que não pode ficar sem internet no percurso. Ela traz pra você a mais nova internet do futuro, a famosa Starlink. Por apenas 12 parcelas de 358, ou a vista por 3,799, ela pode ser sua e você encontra aqui na Gazin, porque a vista no cartão ou no carnê, a Gazin sempre faz o melhor pra você. Rapidinho, Mega Modas, vai lá. Ser mega vai além de se vestir bem. É ter alegria pra arrasar no sorriso e no look. É ter atitude pra ser quem você é e brilhar por onde passar. É escolher o que você gosta. Sem se preocupar. É estar bem com o seu estilo. E se amar sempre. Porque se é moda, é mega. Mega Modas, você mega sempre. Muito bem. Agora vamos trazer informações. Eu vou voltar ao passado, falar de um caso que realmente chocou a sociedade arequemense. Estão vendo imagens da perícia trabalhando em um carro na delegacia de polícia do município de Arequemense. Isso foi durante a noite. Os peritos trabalharam no interior deste automóvel modelo Gol. Estão vendo ali, estão passando um reagente. E foi feito um trabalho detalhado neste veículo. Eles estão ali. O objetivo da perícia é localizar sangue. Porque esse carro, esse carro, até na época, ele teria sido usado para transportar ali, passou o reagente ali, um produto, e aquelas manchinhas são sangue. sangue. Esse carro foi usado na época para levar o corpo de uma pessoa. Eu vou detalhar detalhes para vocês desse caso. Agora, que aconteceu no ano de 2022, esse carro foi utilizado para levar um corpo, ou um corpo esquartejado em 2022. Esse reagente colocado junto com o luminol é muito usado em cenas de crime, esse material. E a perícia, o perito Forens, ele usa esse material com o objetivo de identificar a presença de sangue em locais que foram limpos ou lavados. Esse carro foi lavado. Ele foi lavado. Então, é um material que é utilizado, o luminol é uma substância química, que emite luz azulada quando entra em contato com íons de ferro presente ali. Eu não sei explicar muito bem, mas é um fato que é muito usado em cenas de crime, pelo perito Forens, que é o caso do perito ali, com o objetivo então de identificar a presença de sangue em locais que foram limpos ou lavados. Descobri aí, isso é uma forma que muitas vezes a pessoa comete um crime, por exemplo, igual esse caso, tentaram ocultar o cadáver, até hoje o corpo não foi localizado e botaram no carro, levaram e lavaram o carro, deram uma lavada e a perícia foi ali e acabou localizando vestígio de sangue neste veículo. Que caso é esse? Esse fato aconteceu no dia 17 de fevereiro, tem a foto da vítima aí, onde a vítima Paulo, esse senhor de 61 anos na época, ele desapareceu no dia 1º de fevereiro, depois disso ninguém mais soube notícia dele e a família atrás dele. Isso foi no dia 1º de fevereiro de 2022 e a família não tinha informações. Quando uma criança, na época, acho que uma criança de 5, 4 anos, falou que ele teria visto o senhor Paulo sendo morto, a criança detalhou, minha mãe, na inocência, a criança detalhou, minha mãe e também três homens mataram ele, esquartejaram, cortaram a barriga e tiraram as vísceras em um prédio ali no setor 6. A polícia passou a investigar o doutor Ricardo Rodrigues na época, os investigadores passaram a investigar e conseguiram levantar informações que o que a criança dizia era verdade. Foram no local do crime, acharam vestígio de sangue, onde funcionava até uma marmitaria na época, na época, era o empreendimento deles ali. E a polícia, com os trabalhos, eu até gravei com o doutor Ricardo sobre esse caso para recordar que o trabalho foi feito neste veículo. até na ocasião nós tivemos a prisão da mulher da Amásia do Sr. Paulo, a Renata, que é essa aí. Tem um amante dela que era considerado o amante, o Adalto, também foi detido. E mais algumas pessoas que estavam envolvidas na época. Nós levamos ao ar esse material. Aí tem um rapaz que até pegou um celular, esse outro foi detido também. Então a polícia fechou o caso. E agora foi feita a perícia nesse veículo. Esse veículo que está na delegacia. Eu vou chamar a matéria com o delegado e depois eu vou falar mais sobre esse caso. Vou chamar só o VT que dá o tempo de se puxar a matéria que eu fiz com o doutor Ricardo Rodrigues sobre a perícia que foi feita nesse veículo aí. Vamos falar de? Vamos com o recado da Gima e aí tu já coloca a matéria no ponto. Vamos lá, Gima. Uma oportunidade única para um pai único. É isso mesmo. Citroën C4 Cactus, um SUV realmente confortável, tecnológico, com mais de R$ 17 mil de bonificação. É só aqui no Grupo Gilberto Miranda que você adquire essa máquina com o preço de R$ 132,990 por R$ 115 mil. É só aqui na Gima Citroën. E você que quer um carro que comode até sete passageiros, temos o Citroën C3 Aircross de cinco lugares e também de sete lugares com a bonificação de R$ 11 mil no seu carro usado. E também temos o Citroën C3, ele que é um hatch com características de SUV. Um carro completasso para você acomodar toda a sua família. Então vem aqui no Grupo Gilberto Miranda e foi um excelente negócio. Muito bem. Vamos com informações agora então sobre esse caso com o delegado de polícia. Eu estive lá no local onde o carro está na delegacia, entrevistei o delegado de polícia e o doutor Ricardo Rodrigues que é o delegado regional inclusive foi o delegado que investigou o caso na época com os investigadores. Na tela. Muito bem, vamos bater um papo com o delegado de polícia a doutor Ricardo Rodrigues que é o delegado regional. Nós vamos voltar no passado vamos para o ano de 2022 a data dia 1º de fevereiro de 2022 aonde um crime brutal que chocou a sociedade um homem que foi executado dentro do seu estabelecimento a execução foi comandada pela própria companheira junto com o amante e mais dois que participaram da execução. O que chamou a atenção e o doutor vai voltar com a gente vai fazer uma retrospectiva com a gente porque nós estamos no veículo que foi usado para levar o corpo. Nessa história toda o que chamou a atenção foi uma criança e essa criança ela presenciou toda a cena macabra porque suspeitava-se que a vítima tinha sido esquartejada as vísceras foram arrancadas e os detalhes pelo jeito foram dados pela criança. Doutor, um crime realmente brutal começou com uma ocorrência registrada no dia 17 de fevereiro aproximadamente 17 dias depois de desaparecimento da vítima. não é isso? Sim, esse crime realmente ele chamou bastante atenção porque na época a criança teria presenciado toda a execução o esquartejamento do corpo e a criança que veio trazer essa história à tona comentou com familiares e a notícia veio até a delegacia. Nós estivemos lá no local era uma marmitaria ali na Avenida Guaporé e aí lá quando chegamos já estava vazio já tinham tirado tudo lá no interior já estava totalmente lavado mas aí nós fomos ouvindo as testemunhas ouvindo os envolvidos e aí o quebra-cabeça foi sendo montado e realmente nós descobrimos na época muitos indícios de que aquele senhor ele foi morto ele foi atraído até o local ele foi morto ele foi esquartejado pela ex-companheira com a ajuda do amante e mais outros parentes ali outras pessoas envolvidas e depois o corpo dele teria sido atirado no rio e era a época de cheio então esse corpo os pedaços do corpo nunca foram localizados Agora a mulher a princípio ela negou tentou dar uma versão É no começo eles estavam sustentando a história que ele tinha saído para ir numa chacra numa área rural possuía uma propriedade nesse local e aí toda a história que ele tinha ido para lá e tinha sumido lá mas nós descobrimos que isso aí era uma farsa que não sustentava como eu disse foram colhidos vários indícios teve imagem de cama de segurança dados de aparelhos celulares e as próprias provas testemuniais que foram sendo produzidas que culminou com a expedição no mandado de prisão para aquele casal Tinha um rapaz que pelo jeito ela deu o celular para ele da vítima Sim foi localizado esse celular e como eu disse todos esses dados eles foram ali colhidos e permitiram que a gente concluísse que realmente a vítima estava morta e realmente até hoje não tem notícia do paradeiro nem de onde está o corpo porque ele teria sido espartejado e jogado ali no rio no rio branco Agora a criança naquela abordagem teve toda uma estratégia para abordar a criança porque não é fácil você receber a informação da criança para conversar com a criança extrair as informações da criança Sim aí tem que ter a participação no projeto Mãos que Acordem que a gente tem aqui que tem psicólogos na delegacia junto com os familiares para poder fazer essa escuta especializada e fazer essa abordagem sem revitimizar sem que a criança passe também por esse sofrimento que a gente sabe que foi muito grande Agora o interessante é o seguinte por mais que eles tentaram esconder com todas as informações que o senhor foi fechando montando o quebra-cabeça junto com os investigadores a perícia também foi fundamental no trabalho nós estamos nesse carro aqui onde mais um trabalho foi realizado e realmente as evidências que o corpo foram levados neste carro A notícia é que o corpo tinha sido transportado esse carro era utilizado por esse amante da mulher da vítima e ele trabalhava com transporte de pessoas por aplicativo na época e aí a notícia é que ele teria os restos da vítima teriam sido colocados nesse carro para levar até o rio onde ele foi jogado Naquela ocasião até hoje o corpo não foi localizado mas com o quebra-cabeça montado com o sangue encontrado foi possível levar eles à jura Sim todos esses elementos permitiram a denúncia deles a prisão para que eles possam responder por esse crime No tocante esse veículo doutor nós temos agora mais materiais que foram encontrados isso é anexado também? Sim todas essas provas ficam junto com o processo que esse processo já virou um processo judicial e elas vão servir de elemento para depois eles serem levados à júri Agora o senhor nessa longa experiência policial é impressionante a gente pensa parece que viu de tudo mas a gente acaba surgindo mais coisas a maldade do ser humano A maldade do ser humano não tem limites a gente vê muitos crimes bárbaros muitos crimes chocantes e infelizmente a cada dia a gente tem visto situações diferentes Já volto a trazer últimas informações sobre esse caso estamos acompanhando de perto vamos com o recado da Nova Lar Festival de Móveis Ala do Bem Nova Lar Todos os móveis em até 15 vezes sem entrada no canê Painel Home Linea Brasil Viena Para TV de 60 polegadas 15 de 69,90 sem entrada no canê Opeiro Rentalas 6 portas 15 de 159,90 sem entrada no canê Conjunto Box Queen Nova Lar Sublime 15 de 212,90 sem entrada no canê É a oportunidade perfeita para renovar sua casa com conforto e estilo Vem para a Nova Lar Muito bem vamos com informações agora Ah tá vamos com solta para mim só as imagens então só para finalizar esse caso você que está ligando o seu televisor então esse caso aconteceu em 2022 a vítima assumiu no dia 1º de fevereiro o Paulo de 61 anos e no dia 17 uma criança relatou que teria visto seu Paulo ser executado pela mãe e mais 3 pessoas ainda deve estar a criança presenciou pela brecha da casa acho que esquartejamento abrir a barriga da vítima e a polícia deu importância a fala da criança os familiares foram até a polícia estavam atrás dele não achavam ele e a polícia deu importância a fala da criança aí ao né irem até o local onde a criança falou que viu uma marmitaria que funcionava ali no setor 6 acabaram encontrando também vestígio de sangue só que o corpo até hoje nunca foi localizado e a polícia chegou através das investigações que a Renata tinha um caso com o rapaz Adalto da época ele trabalhava como motorista aplicativo que ela tinha um caso com ele e com apoio de mais duas pessoas mataram a vítima esquartejaram a vítima e sumiram com o corpo inclusive na época o celular da vítima foi encontrado com uma pessoa e a pessoa falou não quem me deu foi a Renata e ela afirmava que ele tinha sido para pescar e nunca mais tinha voltado ele saiu para pescar e não voltou mais e o celular dele estava com um rapaz aí o rapaz acabou abrindo o jogo a polícia montou o quebra-cabeça e eles estão presos só que até hoje o corpo não foi localizado esse carro que foi feito esse trabalho agora vou mostrar a imagem você tem uma ideia ele foi lavado eles tentaram mas mesmo assim a perícia conseguiu encontrar os vestígios de sangue no carro que foi utilizado para remover o corpo que coisa hein vamos ver como é que e é feito à noite esse trabalho nós acompanhamos o parte desse trabalho e isso tudo será anexado aí no processo que segue parabéns aí a polícia civil o delegado de polícia doutor Ricardo e também os investigadores vamos falar de La Angel vamos lá pensou em energia solar? então não perca mais tempo faça um orçamento gratuito e comece a economizar hoje mesmo energize o futuro com a energia solar fale agora mesmo com a La Angel que é parceira da Elgin uma empresa que tem 71 anos de Brasil na La Angel você encontra todos os kits de energia solar Elgin bem como também painéis solares inversores e micro inversores ligue agora o telefone para contato é 99285 4100 ou mande um whatsapp corra faça o seu orçamento e comece a economizar La Angel materiais elétricos e La Angel eletrônica Música Música Obrigado.